Veremos hoje um pouco das diferenças entre o que é sangue, o que é plasma e o que é soro. Imagine que você quisesse estudar a composição do sangue de alguém sem saber como fazer isso, como uma criança interessada em saber o que tem dentro de um inseto. Você provavelmente então retiraria o sangue desse alguém com alguma seringa ou mesmo valeria para o inseto. E aí haveria dois caminhos, um mais natural, outro mais digamos laboratorial para analisar sua composição. O mais natural é chamado de soro, pois no soro você deixa o tempo agir no sangue coletado, um coágulo vai se formando no fundo do frasco e o que sobra, o que não é coágulo, é soro. Soro então é a parte líquida do sangue e situado o coágulo. E o que tem ali? Células, certamente não. Justamente porque no soro o coágulo leva junto as células, principalmente as hemácias ou glóbulos vermelhos e os leucócitos ou glóbulos brancos. E claro, as plaquetas, grandes responsáveis pela coagulação. Por isso, o soro é perto da metade da massa sanguínea total, sendo a outra metade a parte celular, mais ou menos sólida no coágulo formado. Então, se você pensasse em devolver o sangue para o dono, hipoteticamente, devolveria sem seu conteúdo celular. Não seria o único problema. Também estaria devolvendo sem suas proteínas da própria coagulação, especialmente o fibrinogênio, que forma a fibrina. Fibrina é a cara do coágulo, junto com as células. Sangue correndo nos vasos, sem fatores de coagulação, faria você sangrar por quase todos os órgãos. Soro é perto de 90% água. Quase que todo o restante é proteína, especialmente a albumina, proteína mais abundante no sangue, e globulinas, dentre elas as globulinas gama, que formam os anticorpos. Além disso, nos 1% restantes da sua composição, ainda que muito importantes, há gorduras e carboidratos em trânsito, e que podem ser medidos para se saber sobre a saúde do dono do sangue. Também eletrólitos, como o sódio, potássio e outros. Os gases dissolvidos, como o oxigênio e o CO2. E os hormônios fazem parte desse pequeno e importante menos de 1%. Antígenos também, ainda que muitos dos antígenos sejam originariamente estranhos a esse organismo. Estamos entendendo, então, que o soro serve para se fazer exames laboratoriais, nas dosagens desses elementos não celulares, secundariamente para certos tratamentos, como no caso dos soros antiofídicos e anti-aracnídeos, como um concentrado de anticorpos gerados em laboratórios especializados, além do uso na prevenção de doenças pela fabricação de vacinas. Uma curiosidade do soro é de que sua própria cor pode dar pistas do estado do paciente de quem foi retirado. É o caso do soro equitérico, mais amarelo, do soro hemolítico, mais avermelhado, e do soro lipêmico, com tendência ao leitoso, ou mesmo cremoso. O outro caminho para estudo ou utilização do sangue, ou mais artificial, ou laboratorial, é o plasma. Por que mais artificial? Porque precisa sempre de um método laboratorial, a centrifugação, para separar os componentes, bem como da coleta com substâncias ditas anticoagulantes, para impedir que o fibrinogênio haja, impedindo o coágulo. Lembrando que nos laboratórios, o soro também é centrifugado, após a formação do coágulo. Diferenças importantes entre os dois. No plasma, a permanência das células sanguíneas é a grande diferença. Ainda que no exame celular específico, o hemograma, a análise se faz com o sangue total, sem centrifugação, também coletado com anticoagulante. Plasma contém um pouco mais de água, 2 a 5% a mais do que o soro, tem menos variação na sua cor. Contém, claro, fatores de coagulação, leva menos tempo para ser analisado, justamente porque dispensa da espera da formação do coágulo. Então o plasma, sim, pode ser devolvido para alguém que dele precise, e com alguma frequência isso acontece, não como fonte de células, separadas quando nessa utilização, mas como uma alternativa de se repor proteínas, albumina ou fatores de coagulação, por via venosa e de maneira rápida. Mais um pequeno lembrete sobre os adjetivos relacionados a esses componentes. Todos sabem que ao falar plasmático, estamos nos referindo ao plasma, ainda que no caso da membrana plasmática, esse plasmática seja uma abreviação de citoplasmática, uma membrana que envolve todo o citoplasma. Já quando nos referimos ao soro, usamos o adjetivo cérico, já que sorológico costuma ser utilizado para a dosagem de anticorpos no soro, mais especificamente. E mais uma vez, obrigado!